Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E aí, caras, como é que vocês estão? Tudo mundo bem? Paz, tranquilo, de boa? Eu espero que sim. Graças a Deus comigo tá tudo beleza e hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla. E eu queria, finalmente, né, tá mostrando pra vocês detalhes sobre o trash que geralmente eu uso em todas as lives, vídeos e assim por diante. Mas antes, já desce aquela machadada no botão do like, meu, auxilia o trabalho do Liu de forma astronômica aqui no canal. Não precisa esperar até o final, você tá ligado? Você pode deixar o seu like agora mesmo que já vai ajudando o vídeo a sair, né, lá em cima na plataforma. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo e avalie a possibilidade de se tornar um membro no canal pra ganhar uns mimos extras aqui também. Galera, é o seguinte, ó. Geralmente, né, todos os vídeos que eu posto, o pessoal vem e pergunta Pô, Kalil, que traje é esse que você tá usando? Kalil, que armadura é essa e tal? É, galera, na verdade é uma lambança, é uma mistureba de coisas. Mas eu resolvi fazer esse vídeo porque muita gente me pergunta mesmo, saca? Geralmente, todas as quests novas, canônicas, eu faço com isso que você tá vendo aqui. Com essa, com esse trash, com esse cabelo, tudo bonitinho e tal aqui. E daí quando sai, né, conteúdo que não é canônico, ou mesmo a gente tá fazendo aí os limpa-mapa, Aí eu me visto feito bozo, eu não me importo, coloco as coisas brilhantes, mítica e tal. Mas pro canônico, eu deixo bonitinho de esses que vocês estão vendo aqui. Então, hoje, eu vou mostrar pra vocês, né, o que são essas peças, da onde vem, o que que eu uso. Primeiro, deixa eu mostrar pra vocês, então, né, aquele clássico 360 que eu dou no meu personagem, pra que vocês possam ver por inteiro. Como todo mundo pergunta, eu resolvi fazer o vídeo, pessoal. Na moral. Vamos lá. Capuz. Para as quests, né, galera, primária e tal, eu gosto muito de fazer bem pé no chão. E eu acho que todo mundo, se tem uma coisa que a Ubisoft, ela não faz, é colocar pra gente trajes que sejam mais vikings, mais pé no chão, dentro de Assassin's Creed Valhalla. Eles são focados em full mitologia, em coisas nada a ver. Mano, até steampunk saiu esses dias aí. É, tem a sua beleza, tudo bem. Mas, pô, todo mundo quer um trajezinho, assim, mais simples, né? E esse é o meu, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês, então, quais são as peças que fazem parte. Primeiro, vamos lá. Esse torso, da onde ele vem? Galera, é o seguinte, isso aqui não é de loja, tá? Ele tá disponível no próprio jogo. Quando você vai pra Vinlândia, lembra aquela quest que você vai lá pra Vinlândia e acontece todos aqueles rolês lá? Quando você chega lá, você chega com o traje completo do comerciante, que é este torso e mais uma calça que eu vou mostrar pra vocês. Embora não seja essa calça que eu tô usando agora, mas deixa eu mostrar a do comerciante, essa daqui, ó. As calças, você pode usar duas, tá? Você pode usar a do comerciante, beleza? Olha só como é que fica o personagem. Olha aí. Fica legal. Ou você pode usar a que, geralmente, eu acho mais da hora por conta da cor. Deixa eu achar ele aqui de novo. Que é esse daqui, caras. Essas são as calças Carolíndia. Tão vendo aí? Tanto as calças quanto as braçadeiras são do conjunto Carolíndio. Calil, eu não tô ligado que conjunto Carolíndio é esse. Deixa eu mostrar pra você, mano. Deixa eu equipar o conjunto todo Carolíndio. É esse aqui, ó. Você lembra dele? Esse conjunto Carolíndio, ele vinha lá no Prime. Ele tava disponível no Prime, lembra? E esses dias ele veio ao jogo outra vez, mas de outra forma. Então, só pra você saber. As braçadeiras e as calças do meu conjunto Viking são o Carolíndio. Vamos voltar aqui pro... O capuz, né? O manto. Galera, o manto. Eu uso esse daqui. Que é a capa cerimonial de Modranith. Kalil, que conjunto é esse? É esse aqui, galera. O conjunto Modranith é o conjunto que nós conseguimos no festival de Yul. Inclusive, tá rolando o festival de Yul agora. E se você conseguiu acessar o festival, coisa muito rara, porque a maioria de nós tá com pau. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então, você pode conseguir esse traje. Esse traje, fora o evento de Yul, ele apareceu gratuitamente lá pra janeiro ou fevereiro desse ano, pra quem não tinha feito o evento, tá? Em dezembro do ano passado. Então, vamos lá. Braçadeiras Carolíndia. Calça Carolíndia. Torço. Do comerciante. E a capa cerimonial de Modranith. Calil, eu perdi o evento. Não peguei essa capa, esse manto. Tudo bem. Você pode escolher um outro. Que é a mesma pegada, só que de outra cor. Cadê ele? Que é esse aqui, ó. O manto do caçador. Porque, convenhamos, o Modranith é nada mais, nada menos que uma skin do caçador. Você quer ver? Você duvida? Olha aí, ó. Tá vendo? É a mesma coisa. Só muda a cor. E o conjunto de caçador, você consegue no próprio jogo, tá? Eu fiz vídeo já aqui. Depois, se eu lembrar, eu vou deixar o link passando aqui em cima. Mas, olha aí. Esse é o conjunto de caçador. Que, por si só, já é um excelente conjunto viking. Convenhamos, olha aí. Lindo, né? Basicamente, ó. Pode ver. A única coisa que vai mudar é a cor do manto. Se você não tiver o do Modranith. O do Modranith eu acho legal, porque a cor combina mais. Deixa mais uniforme. E tem uns traços de sangue. No capuz, tá vendo lá, ó? Então, eu acho ele bem bacana. Agora, você já sabe qual é a skin, qual é o traje que o Kalil usa nos vídeos canônicos. Kalil, dá pra deixar mais viking que isso? É claro que dá. Primeiro, o cabelo. Esse cabelo que eu tô usando, pessoal, ele não é viking. Embora lembre, né? E pareça até aquele cabelo do Bjorn. Não, não é viking. Falar que não é viking eu acho que eu tô errado. É viking sim. É viking sim. Ele é aquele cabelo que nós ganhamos lá na DLC de Paris. O cerco de Paris, tá? Esse cabelo você pode pegar com todas as cores lá no cerco de Paris. Pode ver que ele lembra muito o cabelo que o Bjorn usava na série Vikings. Não lembro em qual temporada. Olha aí. Massa, né? Mas dá pra mudar? Pô, Kalil, eu não tenho. Dá. Qual outro que você acha, assim, bem legal, viking, né? Pra poder tá utilizando? Vamos lá. Existem vários, né? Mas eu fico entre esse que eu tô usando. Venho desenvolvendo modelos novos. E esse aqui, ó. Posso ver seus produtos? Ó, esse que eu tô usando, ó. Tem várias cores, tá vendo? Mas eu gosto muito, pessoal. Desse aqui também, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Cara, eu adoro esse cabelo. Tem várias cores. Ó. Ruivona. Cabelo preto. Eu gosto mais de usar o cabelo preto. Terminou? Estou indo. Se cuida, colega. Tchau, Eivor. Então, olha aí. Olha aí, mano. Fica super louco também. Não fica, não? Pô, cara. Olha aí. Animal. Animal. Até bateu uma fotinha aqui, ó. Eu não me aguento, né? Calil, dá pra deixar mais viking? Claro que dá. Pô, eu tô usando duas espadas persa. Não faz sentido nenhum. Então, você pode fazer o quê, pessoal? De duas... Eu gosto muito de usar espada. Então, se você gosta de usar espada também... Gostaria de ver o seu estoque. Você pode colocar usando o transmog. Você pode escolher as espadas que você mais gosta de usar, beleza? E colocar nelas o quê? Pode ser essa daqui. Pode ser essa daqui. Linda demais. Pode ser essa daqui também. São lindas, né? Eu acho que essa aqui, ó. É irada pra caramba. Então, apliquei. Vou na outra. Opa, essa daqui mesmo que eu fiz? Espera aí. As duas já foram? Uma. É, eu acho que ele já aplicou nas duas. Deixa eu ver. Trabalhou bem. Modeste à parte. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Ó, a outra ainda tá, mano. Espera aí. O que você tem pra mim hoje? Você sabe reconhecer qualidade. Não posso te ajudar. Até mais tarde, colega. Olha aí. Agora sim. Agora a nossa Eivor tá vicuda. Legal, né? Gostei. Gostei. Minha Eivor tá mais viking que nunca agora. Uma coisa que dá pra vocês fazer também. Quer ver? Deixa eu fazer um teste, né? Eu falo que dá pra fazer, mas nem testei. Aí dá mil. Deixa eu testar aqui. A gente vai ficar sabendo ao vivo se dá certo ou não. Cadê, 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 cadê? Você, mano. Você, eu acho um traje apelão. Então deixa eu equipar todo ele, todo você. Aí a gente vem aqui. Deixa eu ver se dá certo, meu. Torço. Transmog. Torço. Tá aqui, mano. Olha lá. Blusa do comerciante. Então, caso, tá? Caso você tenha, não tenha pego, na verdade, né? O conjunto do comerciante. Pô, Calil, já passou, né? Eu acabei por não pegar o conjunto do comerciante lá em Vinlândia, né? Não sei como é que eu faço e tal. Velho, já era, meu. É só você entrar no Transmog e colocar tudo o que eu falei pra vocês, meu. Olha aí. Pega o traje que você mais gosta e põe o Transmog em todo ele. O traje que você mais gosta no sentido de, que eu digo, né? É no sentido de atributos, né? Vantagens. Olha aí. Estou utilizando todo aquele conjunto de loja, né? Que eu acho ele mó bom. Só que, usando o Transmog, eu consigo pôr, olha aí, a aparência que eu quero. Galera, galera, é isso aí, hein? Eu acho que, eu acho que agora, né, ficou tudo certo. Vocês que sempre me perguntam, Calil, como é? Calil, o que é que eu faço? Que traje é esse? Tá aí, galera. Não tem mais erro. Você pode deixar o seu personagem vicudo, igual o do Liu. Se você assistiu até o final, coloca aí, digita aí, hashtag vicudo. Quero nem saber. Pessoal, sigam o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links todos na descrição e vamos que vamos. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus.